Tudo bem, não há catadores na área. Fica por perto e de olhos abertos. Entendido. E tá a cobertura? Eu cuido disso. E aí? Alguém me dê cobertura enquanto eu cuido disso. Gançador, atenção! Batei um. Ninguém se recupera dessa. Fui atingido. Vagabundo! Mais rápido! Não tenho muito tempo! Ele morreu. Fumaça, acerta um deles! Um caçador a menos! Rá! Fumaça! 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 Obrigado. 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 — Fui a atingir! — Não sei se vamos aguentar por muito tempo. Vamos lá. 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 Caçador, ali! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caçador, atenção. Caçador, atenção. Vamos lá. 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 Vamos lá.